A presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, anunciaram medidas para aquecer a economia e ajudar a indústria brasileira diante da crise econômica internacional. A principal delas trata da desoneração da folha de pagamento. A presidenta também instalou os conselhos de competitividade que discutirão temas setoriais. As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior. Como é que a SEBIC está participando desses conselhos e como é que vê essas medidas anunciadas pelo governo? Olha, primeiro o conselho eu acho que é uma reedição muito importante, né? Eu acho que a movimentação da cadeia produtiva da concessão numa hora como essa, a reorganização dessa cadeia com objetivos e diretrizes muito bem definidas é uma boa. Eu acho que a gente já fez isso no passado com bons resultados e agora nessa reedição, no momento em que a gente está procurando consolidar aquilo tudo que o setor vem fazendo e aprimorar ainda mais, eu acho extremamente importante que haja esse comando do parte do Ministério, do ministro Fernando Pimentel, para que a gente possa se organizar melhor e obter mais frutos, melhores resultados. Então, a SEBIC está dentro, o setor vai dar a sua contribuição, vamos participar. Com relação às medidas, é uma expectativa muito positiva. Claro que essas medidas terão uma direção muito focada naquela indústria que está com maiores problemas, que é a questão da importação e exportação, aonde nós não nos enquadramos, ou melhor, passamos um pouco ao largo, mas nós temos também a expectativa de estímulos muito fortes ao nosso setor. A desoneração da fulha é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo com o governo, espero que ele seja contemplado, e medidas que possam viabilizar melhor o Minha Casa Minha Vida 2, principalmente naquele segmento que é o mais importante, de 0 a 3, que é o segmento mais importante do Minha Casa Minha Vida 2, que ainda carece de alguns estímulos, de uma revisão dos preços que não estão adequados, não estão atraentes, e com isso tem dificultado muito o ingresso de projetos dentro do sistema. Então a gente está com essa expectativa e com isso a gente pode realmente alavancar esses projetos e dar uma melhor organização no setor. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.